Gente, e a chefe de polícia civil de Minas Gerais esteve em Teoflotone e visitou o departamento de polícia da cidade O repórter Fantoni Peço esteve lá A chefe de polícia, Letícia Gamboge, visitou o 15º departamento de polícia civil em Teoflotone Ela teve reunião com delegados e servidores Na coletiva de imprensa, a delegada destacou a importância do contato com os gestores da unidade no interior do estado A polícia civil preza pelo relacionamento interinstitucional com todas as instituições de estado Então nós temos uma relação harmônica tanto com o Judiciário, com o Ministério Público Com as demais forças de segurança e os demais órgãos de estado Tanto o plano federal, estadual e municipal Há nove anos esse prédio está desativado Em precárias condições físicas e sanitárias, a antiga cadeia pública no centro de Teoflotone foi fechada Agora será adaptada como nova delegacia para mulheres, segundo a chefe de polícia Nós estivemos em visita a esse imóvel ontem E nós teríamos duas possibilidades A construção de um novo prédio ou a reforma do prédio atual Então a sessão de engenharia da Polícia Civil estará aqui em Teoflotone na próxima semana Para fazer essa avaliação definitiva Para que nós possamos então envidar todos os esforços Para muito em breve fazermos essa entrega para a população Em sua primeira visita ao Nordeste Mineiro, a chefe de polícia ratificou a disponibilidade De equipes especiais da corporação para dar suporte às atividades de enfrentamento ao crime organizado na região A Polícia Civil age sempre de forma firme no combate à criminalidade E especialmente à criminalidade organizada Um dos nossos eixos do planejamento estratégico é exatamente a otimização da investigação criminal E hoje a gente tem um suporte não só no âmbito do Estado Mas também por parte da Secretaria Nacional de Segurança Pública E do próprio Estado de Minas Gerais por meio da SEJUSP Para que envidemos todos os esforços para o combate ao crime organizado Então o Departamento de Polícia Civil de Teoflotone está em constante contato com as DRACOS Que são as delegacias de repressão ao crime organizado Que é uma estrutura vinculada ao Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil Para que nós, de forma conjunta, com a articulação da Polícia Civil como um todo Tragamos esses melhores resultados para os mineiros Especialmente aqui para a população de Teoflotone A delegada não vê problemas de relacionamento operacional ou institucional Entre a Polícia Civil e o Judiciário em Teoflotone Nas ações de proteção à sociedade Eu sou uma pessoa de diálogo, então eu penso que o diálogo Ele sempre faz com que os interesses se compatibilizem E eu acho que o interesse de todas as forças de segurança O Poder Judiciário e o Ministério Público É o combate efetivo à criminalidade Nós confiamos nas forças de segurança Não só a Polícia Civil, mas as demais forças de segurança do Estado Uma articulação integrada das forças de segurança E uma relação harmônica com todos os demais órgãos do Estado Sobre supostas ameaças do crime organizado a policiais na região Letícia diz que as equipes especializadas da Polícia Civil Serão empregadas para garantir a segurança pública A nossa vinda aqui é exatamente para essa articulação Nós temos aqui uma equipe extremamente competente Muito laboriosa, comandada pelo Dr. Romulo Quintino E que já vem trabalhando com muita eficiência Entretanto, nós temos uma dinâmica criminal A qual a Polícia Civil está em constante mapeamento Para que haja um enfrentamento efetivo Porque o crime aqui não tem vez Nós sempre realizando operações policiais, prisões Visando a condenação desses criminosos Chefe do 15º Departamento de Polícia Civil Romulo Quintino agradeceu o envio de mais servidores Como escrivãs, delegados, investigadores e peritos Para trabalhar no Nordeste do Estado A visita da chefe de polícia é uma forma de fortalecer Os nossos servidores Trazendo novas informações Mostrando que está coesa com a nossa região Recebemos recentemente agora vários servidores Sete delegados, escrivãs, investigadores, peritos, médicos, legistas Isso é uma forma de estar reconhecendo o Vale do Jecione Mucuri Na investigação qualificada O delegado regional em Teoflotone Diz que os recursos liberados pelo comando da corporação Melhoram a eficácia e eficiência das investigações Contra o crime nos 22 municípios do Vale do Mucuri A doutora Letícia vem, conhece a realidade da região Conversa com os nossos policiais Se inteira do nosso fenômeno criminal aqui em Teoflotone E ela, desde ontem, tem colocado Toda a superintendência de investigação polícia judiciária A CORE, essas especializadas de Belo Horizonte A disposição de Teoflotone Para qualquer operação futura Ela já determinou que a gente tem todo o apoio Dessas superintendências lá em Belo Horizonte Ontem, ela teve um briefing da nossa realidade criminal Quais são os nossos desafios E aí a gente alinha bastante com a chefia em Belo Horizonte E ela é importantíssima nesse ponto Essa visita é essencial até para a operacionalidade De todo o departamento, sob a chefia do Dr. Romulo E da nossa primeira delegacia regional Um trabalho muito eficiente, né, Dr. Romulo aí E também Dr. Amaury E aí E aí E aí